O Guilherme Batista Nascimento tem 6 anos e é muito fã da Polícia Militar. Segundo os pais, ele vive falando que quer ser policial e tinha um sonho de ter uma farda oficial da Polícia Militar e poder dizer para todo mundo que finalmente ele é policial. Pensando nisso, os pais procuraram os policiais militares que armaram um verdadeiro esquema, uma verdadeira operação para trazer o presente do Guilherme. O Guilherme Batista Nascimento Dos policiais do 17º Batalhão, Guilherme ganhou tudo, a farda completa, inclusive o brasão da Polícia Militar. Depois, se trocou e aí sim, virou um verdadeiro policial, digno de um soldado dos melhores. Eu contei que ele é extremamente apaixonado pela polícia e que ele, onde ele vê uma arminha, uma nerf, alguma coisa, ele já está colocando na cintura e fazendo, andando pelo condomínio, dizendo que é polícia e que se fazer algo errado ele vai prender. Então, ele gosta muito da área, ele é muito dedicado ao policial, ele tem um carinho muito grande. Então, daí eu entrei em contato para que a gente fizesse a surpresa para ele, que hoje é aniversário dele, e que ele tivesse a oportunidade de conhecer a polícia de perto, conhecer as viaturas, ter a fardinha, né, do jeito que eles são sérios para ele. Então, assim, eu estou muito realizada e ele mesmo não está nem acreditando que isso tudo está acontecendo. Ele está muito feliz mesmo. Faz parte da nossa atividade realizar, trazer essa motivação para as pessoas, ainda mais para as crianças que já possuem essa motivação e só tem que incentivar. Para que no futuro eles possam se tornar, se for o caso policiais, que sejam muito bem-vindos à corporação, mas se não for, serão muito bem encaminhados para a sociedade de forma a servir à população. Para você é mais um incentivo, né? Nossa, muito mais, porque eu apoio totalmente esse caso, né, ele é adulto, ele quiser fazer um concurso, estudar e ser um policial, eu tenho, nossa, meu apoio é completo. Copom, estou aqui com o novo integrante da equipe aí, o Guilherme aí, que está realizando aniversário, está de aniversário, seis anos de idade. Tem aí uma palavrinha para ele aí de feliz aniversário aí, Copom? Positivo, positivo. Olá, Guilherme, seja bem-vindo aí, equipe. Queremos desejar a você um feliz aniversário, muita felicidade a você e a toda a sua família. Em nome da equipe do Copom e de toda a equipe da 4ª, 6ª, 7ª, que é sério? Guilherme, agora me conta, você quer ser policial quando crescer? E o que você achou de toda essa surpresa aqui? É, legal. Achou legal? Isso te dá incentivo, quando você crescer, então você vai ser igual a um desses policiais. Já tem até a farda. Mais pedido. Mais um pedido. Não tem mais nada. Não tem mais nada.